Essa música que foi pra coletânea E essa música, ela foi gravada há quatro anos atrás Foi no comecinho de 2010 E eu já tinha feito alguns, cantado alguns refrões pra amigos, enfim Mas eu nunca tinha gravado uma letra só minha Então eu decidi gravar uma que falava da força das mulheres Da importância das mulheres na sociedade E um pouco do que eu passo sendo mulher também E só pelo fato de ter muito tempo que essa música foi gravada Ela tá com um novo beat, uma nova roupagem Mas a letra continua a mesma E ela se chama Vem de Mim No jogo da vida guerreira que entra em campo Mostra habilidade, agilidade, com atitude, encanto Mostro quando é forte pra não ser deixada de canto Com orgulho de ser mulher que hoje eu vivo e canto Feminilidade nativa, forte, tô pronta pra guerra Elevo a minha autoestima, realista, sincera Com atrás do que me motiva, não fico só na espera Brasileira de garra e singa, papo torto não tolera Nessa roda gigante que a vida é o D Pra encontrar o que me faz feliz, andei, andei Deus me deu forças e com fé o resto eu conquistei Me ensinou a ser uma boa aprendiz e sei Ideias diferentes normalmente causam desentendimento Nada como conversar pra aliar os pensamentos Nada como se entregar pra um novo bom sentimento Fazer valer Já no meu modo de viver, no meu modo de agir Na forma de me expressar, fica fácil de sentir A boa energia que me contamina E que em forma de poesia, basta de mim pra ti É passando tudo que eu tenho de melhor Pra quem está ao meu redor Com boas companhias, não me sinto só Nessa terra onde momentos bons são raros Em um mundo onde vários buscam status Esquece que é importante de fato Pra sustentar a família Muitos trabalham dia a dia Enfrentando a dura rotina E agora a área cansativa Onde nem tudo que se quer se pode ter E o que eu mais quero é paz pra poder viver E agradeço a Deus por não dizer adeus E que me deixe estar perto dos meus E cada passo é uma conquista pra sua determinação Minha aliada nessa caminhada Vou com inspiração E são pra essas pessoas que me fazem feliz E dedico ao amor eterno nessa canção Vem de mim Que vem de mim Vou me perder com fé, vou buscar É Tá no meu modo de viver No meu modo de agir Na forma de me estressar Fica fácil de sentir A boa energia A boa energia Que me contamina E que em forma de poesia Faça de mim pra ti Que vem de mim Que vem de mim Que vem de mim Enfim, essa é a música da coletânea